A partir de hoje, o Centro Zanós de Rolim de Moura vai começar um trabalho de recapturar os animais de rua. Por uma questão de saúde, por uma questão de evitar na cidade, tanto a questão de agressão dos animais para com as pessoas, a questão de acidentes, a questão de contaminação e também do aumento dessa população de animal nas ruas. Esse trabalho não havia deixado de ser feito, no entanto, precisava ser um pouco melhor trabalhado. O Centro de Zanós, como você está vendo, nós temos aqui hoje por volta de 50 animais, são 45 animais adultos e 5 filhotes. Nós acabamos de receber mais 6 animais que foram recolhidos agora na parte da manhã e o trabalho do Centro de Zanós é esse, recolher esses animais para ter um controle na rua, um controle sobre a população desses animais e também evitando a contaminação, evitando a questão de acidentes. E também nós gostaríamos de estar lembrando à sociedade que o cuidado desses animais é de responsabilidade da sociedade, porque o que nós fazemos é a captura do animal, mas o cuidado do animal doméstico é de responsabilidade de quem adotou esse animal em algum momento e outro dia o abandonou. Então, assim, nós temos aqui um trabalho feito pela ONG Arca de Animais e também com o auxílio da adoção legal. São duas ONGs que fazem o acompanhamento desses animais, que fazem o tratamento desses animais que têm alguma patologia que pode ser tratada, mas essa função de tratamento de animais não é função da zoonose. Dentro daquilo, das condições oferecidas, a gente tem tentado fazer um trabalho possível, né? Então, assim, o que tem sido feito aqui é um trabalho possível. Eu até gostaria que a sociedade viesse conhecer, viesse ver a situação dos animais, conhecer aqui a unidade, porque houve recentemente algumas situações, algumas colocações que não são adequadas à situação atual. Porque aqui nós temos, sim, ambiente para os animais, nós temos alimentação para eles, tem todo um acompanhamento pelos profissionais, pelos médicos veterinários. Então, assim, os animais aqui, eles não estão abandonados, eles estão sendo cuidados, eles estão tendo todo o acompanhamento necessário. Então, para quem ama os bichinhos, para quem quer que eles sejam bem cuidados, vamos estar colaborando, vamos adotar um animalzinho desse, né? Vamos cuidar, vamos nos ajudar, porque esse daqui, essa aqui é uma unidade, mas o trabalho é com o todo, né? É o poder público e a sociedade também. O procedimento é muito simples. A pessoa só precisa vir até o centro de zoonose, ele precisa escolher o animal, o animal estando apto à doação, ele vai nos trazer uma cópia dos documentos pessoais, uma cópia do comprovante de residência, vai assinar um termo de responsabilidade sobre esses animais e precisa ter um quintal fechado, precisa ter um local adequado e condição para a sustentação desse animal. Mas é muito simples e a doação do animal não tem custo nenhum para a pessoa interessada. Nós não recebemos animais que ele tem um lar, né? Então, assim, se você adotou um animal em algum momento da vida e hoje você não quer mais cuidar, você não tem mais o interesse de permanecer com ele, encontre um lar para ele, encontre alguém para estar cuidando dele, porque aqui no centro de zoonose a gente não tem como receber esses animais. Até mesmo porque a maioria desses animais que vêm para cá são os animais de rua, são os animais que não têm um lar. Então, é bastante comum eles estarem doentes. Aí, se eu receber aqui um animal que estava em casa bem cuidado, a possibilidade dele pegar uma patologia aqui é muito grande. Então, vamos lá.